Os argentinos vão às ruas neste domingo para o primeiro turno de uma eleição que apresentou campanhas cheias de incertezas, marcadas pelo medo e pelo cansaço. O favorito nas pesquisas é Javier Milley, ultraliberal e antissistema. Quem lidera as pesquisas é Javier Milley, o ultraliberal e antissistema que sacudiu o tabuleiro político quando foi o mais votado nas primárias de agosto. O economista de 52 anos construiu grande popularidade na televisão e nas redes sociais. O deputado desde 2021 propõe acabar com o que chama de casta política parasitária. No domingo temos a oportunidade de voltar a ter a pátria, do nosso solo deixar de ser terra fértil para os políticos corruptos e que seja uma terra de oportunidades para todos aqueles que queiram progredir com base no esforço. O discurso de Milley, que inclui propostas como dolarizar a economia, acabar com o Banco Central e eliminar o Ministério da Mulher, tem cativado muitos argentinos em um país sufocado por anos de crise econômica e uma pobreza que afeta mais de 40% da população. No encerramento da campanha, Milley expressou confiança de conseguir uma vitória no primeiro turno para o que seria necessário alcançar 45% dos votos ou 40% com 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Ainda que as principais pesquisas concordem que ele vai alcançar a maior votação, os institutos não se atrevem a prever uma vitória já neste domingo ou qual rival conseguiria chegar a um eventual segundo turno. Na segunda colocação das pesquisas está Sérgio Massa, representante do peronismo, é o ministro da Economia há 14 meses. Advogado de 51 anos, fez a campanha prometendo unidade em contraste com a ruptura representada por Milley. Avisem que em 10 de dezembro começa um governo com um presidente que tem coragem para fazer as mudanças que fazem falta, que tem determinação de encarar a reconstrução da Argentina. Avisem que o pior está passando, que o que vem é muito melhor e que temos que fazer juntos. O que está passando, que o que vem é muito melhor e que temos que fazer juntos. Em terceiro lugar nas pesquisas, aparece Patrícia Burrit, candidata da Coalizão de Direita Juntos pela Mudança. Ela foi ministra da Segurança do governo de Maurício Macri e se apresenta como uma mão firme para um país em crise. Cerca de 35 milhões de argentinos estão convocados para votar, para eleger também metade dos assentos da Câmara dos Deputados e um terço do Senado. As pesquisas prevêem que nenhuma força vai conseguir alcançar uma maioria parlamentar. O novo presidente deve assumir em 10 de dezembro para um mandato de quatro anos.